Música Música e rapaziada do canal criptomoedas do futuro em suas mãos rapaziadinha então aqui é a master dogecoin tá vou fazer um saque aqui para ver se ainda ela continua pagando tá eu já fiz um saque nessa plataforma tá de light coin e fui reinvestindo fui reinvestindo até chegar 5,5 ali tá então é já tem um mínimo de retirada de dogecoin tá então eu vou fazer um saque aqui para ver se ela vai me pagar né galera se não pagar também vou postar o vídeo mesma coisa para não perder em seu tempo né vamos lá vamos retirar retirar vou selecionar a moeda doge 833 a quantidade de retirada 833 quantidade a ser mais acreditada eles cobram uma taxa né uma taxa aí maquiavelica eu vou pegar o número da minha carteira lá na binance pegar aqui na binance né selecionar a moeda aqui que é a doge seleciono ela copia a carteira vou colar a carteira aqui e vou retirar galera vamos ver assim que ela me pagar eu já volto aqui ou se ela não me pagar né ela tem que tá um símbolo do wi-fi aqui nas histórias tem que tá um wi-fi aqui mas só que ela não pagou ela já tá dizendo aqui ó ela já foi direto para o ponto aqui ela não vai pagar tá ela tem que tá o símbolo do wi-fi cara eu vou mostrar aqui um exemplo aqui aqui ó ela tem que tá o símbolo do wi-fi daí dá para daí mostra que foi retirado tá ligado ó retirado o símbolo do wi-fi aqui ó então não deu certo né não retirou ela não tá pagando não paga mais tá virou scan e é isso aí galera tá tamo junto né é me desculpa qualquer coisa aí mas não é dessa vez que ela vai me vai a mais